Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá. E aí, quem é que está animado para mais um momento de muita aprendizagem? Quem está aí animado, levanta a mão para Prover. Então vamos lá, vamos começar? Olha só, Pro vai compartilhar com vocês aqui a tela. Olha lá. Obrigada Milena, que está aqui hoje, segundo ano, ajudando a gente aí para esse momento ficar bem legal, tá? Então, a nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema é antônimo e sinônimo, tá? Mas antes da gente começar, a gente vai fazer aí uma leitura, tá? Que é uma leitura de leite, tá? A Pro vai ler um livro aqui. Então, a Pro agora vai compartilhar a tela do livro com vocês, para vocês fazerem essa leitura aí junto comigo, tá? Então, deixa a Pro compartilhar aqui o livrinho para a gente fazer a leitura. Então, olha lá. Deixa eu colocar no modo de apresentação também, porque facilita, né? Aí a nossa leitura. Então, eu quero saber do segundo ano, quem já conhecia essa história? Olha lá. Quem já conhecia? O gato de botas. Então, vamos lá fazer a leitura. Era uma vez, um velho moleiro que tinha três filhos. Ao morrer, deixou como herança um moinho para o primogênito, um burrinho para o filho do meio e um gato para o caçula, que pôs-se a chorar. O que será de mim? Por que papai me deixou desamparado? Vou morrer de fome! O felino, que ouvia tudo em silêncio, resolveu falar. Não se preocupe. Peço apenas que compre para mim um par de botas e uma bolsa de couro. Então, provarei que sou mais útil que o moinho e o burro. Surpreso com a firmeza das palavras, o caçula contou as últimas moedas e saiu para adquirir as encomendas. Logo que recebeu seus presentes, o gato dirigiu-se ao bosque, onde capturou duas codornas. Em seguida, entregou-as ao rei e disse que foram mimos do marquês de Carabás. Na verdade, um título inventado para aproximar o rapaz do soberano. A estratégia continuou durante meses, deixando sua majestade cada vez mais curioso para conhecer tal nobre. Em uma bela tarde, sabendo que o monarca e a princesa sairiam para passear, o gato convidou o jovem para eles descansarem ali à margem do rio. Tiravam uma soneca quando a carruagem real se aproximou. Sem pestanejar, o felino despertou seu proprietário e disse, se hoje você me escutar, traçará seu destino. Não se esqueça de que agora é o marquês de Carabás. Retire suas roupas e entre logo no rio. O resto eu faço. Enquanto o dono obedecia, o gato correu em direção à carruagem gritando, socorro, roubaram as roupas do meu senhor, o marquês de Carabás. Ao ouvir aquele nome, o rei ordenou que parassem. Interou-se do acontecimento, determinou que providenciassem trajes para o rapaz e o convidou para entrar na carruagem. O gato sorrateiramente perguntou, vossa majestade, nos daria a honra de visitar o palácio do marquês de Carabás? O rei aceitou o convite e o gato foi na frente, pois anunciaria a chegada da família real. Na verdade, o felino saiu em direção às terras de um rico e misterioso ogro. Quando alcançou as propriedades do monstrengo, o astuto comunicou aos camponeses que ali trabalhavam. O rei está chegando, se não disserem que toda esta paisagem pertence ao marquês de Carabás, serão sentenciados à morte. Assim, quando o monarca perguntou de quem eram aqueles campos verdinhos, os lavradores proferiram do nobre marquês de Carabás. Mais adiante, o gato encontrou agricultores a colocar trigo em uma carroça e os advertiu. O rei está a chegar. Se não disserem que este trigo pertence ao marquês de Carabás, serão condenados ao calabouço. Desse modo, quando o rei perguntou de quem eram aqueles grãos, responderam, do marquês de Carabás. Assim, o gato continuou a correr até alcançar o castelo do terrível ogro, que ao vê-lo indagou. Quem é você? O que deseje em meus domínios? Sou o gato de botas, seu modesto servo. Ouvi dizer que o senhor possui poderes mágicos, mas não acreditei, pois só creio naquilo que vejo. Será que conseguiria me transformar em um leão? Imediatamente, houve a metamorfose e o bichano emendou. Nossa, mas eu duvido que você consiga virar um ratinho. Cheio de orgulho, o ogro se converteu em um roedor. Sem perder tempo, o leão o comeu e, em seguida, voltou à forma natural. Naquele momento, o rei chegou às portas do palácio e, impressionado com a riqueza e a modéstia do jovem, ofereceu a mão da princesa em casamento. O marquês de Carabás aceitou e foi muito feliz ao lado da princesa e do seu fiel escudeiro. E aí, segundo ano, quem já conhecia essa história do gato de botas? Olha, eu conheço essa história, ó, desde que eu tinha a idade de vocês, tá? Então, olha lá, é um gatinho bem esperto, mas será que ele fez a coisa certa aí? O que foi que ele fez aí nessa história? Ele enganou, não foi o rei, ele enganou o ogro, então a gente precisa ter cuidado, né, também, tá? Porque as pessoas podem acabar perdendo a confiança na gente, não é? Então, para refletir aí, tá? O que é que vocês acharam das atitudes desse gato? Então, vamos lá, dar continuidade à nossa aula, vamos para a nossa aula de hoje. Então, olha só, a Pró falou, né, que a nossa aula de hoje é sobre antônimo e sinônimo, então vamos lá. Nós já fizemos a nossa leitura, né, que é um conto, inclusive nas nossas aulas de conto de fadas, a Pró falou, né, de Charles Perrault, e ele aí é o autor do livro O Gato de Botas, tá? E agora, segundo ano, olha lá, agora a gente vai fazer a leitura dessa matéria que a Pró separou para vocês, tá? A gente vai dar continuidade à leitura de texto, de um texto jornalístico, que a gente já vem trabalhando aí ao longo das nossas aulas de linguagens, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque algumas palavrinhas vão ser retiradas aí desse texto, para a gente fazer aí a nossa aula sobre antônimo e sinônimo, tá bom? Então, olha lá, Brinquedo Popit vira sucesso depois de vídeo no TikTok. Então, a matéria fala sobre esse brinquedo, que inclusive, ó, eu já vi esse brinquedo sendo vendido aqui em Feira de Santana, tá? Eu fui lá no centro de feira resolver algumas questões que eu precisava resolver, tá? E eu vi algumas lojas estão comercializando esse brinquedo aqui em Feira, tá bom? Deixa a Pró, então, compartilhar com vocês a tela aí do texto jornalístico, para a gente fazer a leitura junto, tá? Bora lá, Brinquedo Popit vira sucesso depois de vídeo no TikTok. Essa matéria, esse texto jornalístico, ó, é da revista Ciência e Tecnologia, e ele foi escrito, aí foi publicado, ó, no dia 24 de setembro de 2021. Então, ele é bem recente, tá? Então, olha lá. A diversão da vez ao redor do planeta é o Popit, brinquedo para apertar bolinhas e empurrando-as de um lado para o outro. O sucesso começou em outubro de 2020, depois que um casal dos Estados Unidos publicou um vídeo do seu macaco prego usando o objeto. A gravação viralizou, e até o fechamento dessa edição, dessa matéria que a gente está lendo, já eram 2 milhões de visualizações desse vídeo só no TikTok, tá? Fazendo as vendas do brinquedo aumentarem bastante. Segundo a FoxMind, uma das empresas que fabrica o Popit, apenas nos Estados Unidos, foram vendidas 7 milhões de cópias em 2020. A expectativa é de que as vendas no mundo alcancem mais de 500 milhões, entre 500 milhões a 1 bilhão de brinquedos vendidos nos próximos anos. E olha lá, de onde surgiu o Popit, ou seja, esse brinquedo, né? Ele foi criado, ó, na década de 70, tá? De 1970, por Theo e Ora Koster, casal dono da empresa israelense Teora Design. Na época, contudo, o brinquedo não deu certo, pois o material para fazê-lo era de difícil acesso. O lançamento só veio em 2014, quando os filhos deles, Boaz e Gideon, registraram o projeto. Então, é um brinquedo que foi inventado, ó, há mais de 40 anos, tá? Mas ele só foi registrado, patenteado aí em 2014 e agora ele viralizou, ele começou a fazer sucesso, tá? Alguns benefícios desse brinquedo, olha lá, a pandemia fez com que as crianças ficassem ansiosas, passassem mais horas no celular. Brinquedos como o Popit ajudam a diminuir a ansiedade e a relaxar, explica Bárbara Calmeto, psicóloga e diretora da Autonomia Instituto, especializada em atividades terapêuticas. Ela ressalta, porém, que é preciso fazer mais, como atividades físicas e dormir bem, tá? E atividades físicas e artísticas e dormir bem. Então, não é só o brinquedo. O brinquedo ajuda, mas ele precisa, né? A criança, além de brincar ali com o Popit, para diminuir essas questões de ansiedade, ela precisa, né, também de outras atividades, tá bom? Tudo isso é importante para o desenvolvimento infantil e ajuda a diminuir a ansiedade. Não adianta achar que só um brinquedo vai resolver. E aqui a gente tem alguns depoimentos, ó, dos alunos, de alunos da Escola Suíça Brasileira em São Paulo. Então, o que é que eles acham desse brinquedo, se eles gostam, por quê? Então, olha lá, a gente tem aqui o depoimento de quatro alunos, ó. Eu gosto dos Popits, porque eles são muito bons para apertar. Eles podem ser de vários tamanhos e formatos, ó, como animais e doces, vários tamanhos, grandes e pequenos. E, ó, segundo ano, eu quero que você se tenha atento a essas duas palavrinhas, ó, grandes e pequenos, e também de vários tipos, ó, duros e moles. Então, ó, essas quatro palavrinhas, grandes e pequenos, duros e moles. Coloca aí na mente que daqui a pouco a gente vai conversar sobre elas, tá bom? Esse foi o depoimento de Helena, aluna do quarto ano B. Agora, o depoimento de Naomi, também do quarto ano B. Todos os alunos entrevistados são do quarto ano B, tá? Então, Naomi, o Popit é um brinquedo com bolinhas para apertar, com vários tipos, tamanhos, formas, texturas. O Popit é um tipo de fight toy, conjunto de brinquedos que ajudam as pessoas que têm autismo e ansiedade. Existem muitos tipos, né, de fight toys. O Cubo Mágico, por exemplo, é um deles. Então, ó, Naomi já pesquisou várias outras informações ali, né, até sobre outros brinquedos parecidos. Os Popit estão muito famosos. Dizem que ele deixa a pessoa calma e relaxada, porque você pode apertar as bolinhas. Esses brinquedos têm vários modelos e tamanhos diferentes. Por isso, as pessoas querem colecionar, apertar, depoimento de Gabriela. E Valentina, ela fala, ó, o Popit é um brinquedo de silicone, que tem várias bolinhas para apertar e é muito bom. Tem vários tamanhos e formatos, figura geométrica, unicórnio, picolé, batata frita e muito mais. É um brinquedo que serve para todas as idades e que faz barulhos maravilhosos. Eu recomendo muito. Então, as crianças falam aí por que gostam do brinquedo, tá? E presta bastante atenção. Quem lembra das palavrinhas, ó, que a Pró pediu para lembrar? Grandes e pequenos, duros e moles. E, ó, vamos lembrar também dessas duas palavrinhas de Gabriela, ó. Calma e relaxada. Então, vamos lá por que, Pró, lembrar dessas palavrinhas? Vamos ver agora, ó. Deixa a Pró compartilhar a tela da nossa aula com vocês, tá? Voltamos. Então, olha lá. A gente tem aqui, ó, algumas questões sobre o texto, tá? Então, olha lá. Que tipo de texto é esse? Então, esse é um texto jornalístico, tá? Segundo ano, ele saiu ali em uma revista. A gente viu, né? A revista, a data que essa revista foi lançada, colocada para vender, certo? Então, é um texto jornalístico. Inclusive, nós já vimos, né, que o texto jornalístico nós não encontramos somente no jornal. No jornal impresso. Nós encontramos no jornal impresso, na revista e também nos meios digitais. Nos programas, né, nos jornais que passam na televisão, nos jornais que passam na rádio, na internet, tá bom? No YouTube, tá? Então, alguns textos são escritos, outros, né, são falados ali pelo jornalista, mas são textos jornalísticos, tá? E qual é o assunto desse texto? É sobre, né, um brinquedo que fez sucesso entre as crianças após um vídeo no TikTok, tá? O brinquedo Popty, que já estava aí, foi criado aí na década de 1970. Em 2014, ele foi patenteado, mas ele começou a fazer sucesso esse ano por causa de um vídeo que foi colocado no TikTok, tá bom? Então, quais são os benefícios desse brinquedo? Olha lá. Ajudar a diminuir a ansiedade e também ajuda a relaxar. Lembram disso? E aqui a gente, a PRO pegou as palavrinhas do texto, ó, encontram no texto palavras que têm os sentidos contrários, ou seja, são palavras que não vão ter o mesmo sentido. Então, a PRO colocou aqui pra vocês aquelas palavrinhas que eu pedi pra gente lembrar. Lembra, ó, grandes e pequenos, duros e móveis. Então, essas palavrinhas, segundo o ano, que a PRO pediu, ó, vamos tentar memorizar, são palavrinhas que têm sentidos, né, contrários. A PRO, como assim? Bom, o brinquedo, ele não pode ser grande e pequeno ao mesmo tempo. Ou ele é grande, ou ele é pequeno. Ou ele é duro, ou ele é mole, tá? Então, como tem essa questão, as palavras, elas têm esse sentido ao contrário. Então, se ele é pequeno, ele não pode ser grande. Então, grande vai ser aí o sentido contrário, né, de pequeno. E vice-versa, a mesma coisa ali, quando a gente fala ali, é duros e moles, tá bom? Olha lá. Agora, releia aqui quando a gente fala, ó, dizem que esses brinquedos deixam a pessoa bem calma e relaxada. Essas palavrinhas aqui, ó, que a PRO sublinhou, elas têm sentido igual ou diferente? Então, eu coloquei aqui, né, os sentidos são iguais, calma e relaxada, são palavrinhas que têm o mesmo sentido, tá? Eu posso dizer, ó, se eu tô aqui bem tranquila, eu posso dizer que eu tô calma, ou eu posso dizer que eu tô relaxada. Então, não é, não são sentidos, né, não são palavrinhas que têm sentidos diferentes. Elas têm o mesmo sentido, querem dizer a mesma coisa, tá? Tá? Diferente lá de grande e pequeno. Se eu digo que um objeto é grande, ele não pode ser grande e pequeno, né, ao mesmo tempo. Então, eles têm sentidos ali opostos, tá bom? Olha lá, as palavras duras e moles são palavras opostas, ou seja, são antônimos. Então, toda vez que eu tenho uma palavrinha e o sentido, né, as palavrinhas que têm sentidos opostos, eu chamo de antônimas, tá? Tem sentido oposto. Assim como as palavrinhas, né, foi duro e mole e qual foi a outra palavrinha que a própria DIU, olha lá? Pequenos e grandes, né? Duro e mole e pequenos e grandes. Então, são antônimas. Tem sentidos aí opostos, tá? Já as palavras calma e relaxada têm sentidos parecidos, ou seja, são chamadas de sinônimo. Então, toda vez que eu tenho palavrinhas que têm um sentido ali bem parecido, tá? Que estou querendo dizer a mesma coisa, são chamadas de sinônimo, certo? Então, olha lá, antônimos, alguns antônimos, ó, o dia e a noite. Então, é um exemplo aí de antônimo, porque ou é dia ou é noite. E elas são opostas, até os fenômenos que acontecem ali no dia e na noite são opostos. Então, por exemplo, no dia a gente tem ali a presença, né, bem forte do sol iluminando a terra. Já na noite a gente não tem, a gente tem ali a lua que é iluminada pelo sol, mas que deixa ali a terra um pouco mais escura, certo? Então, são antônimos, tá? Olha lá. Então, alguns antônimos, dia, claro, amanhecer, nascente. Já os antônimos, ó, noite, escuro, anoitecer, poente. Então, eu tenho aqui a palavra dia. Qual é o antônimo de dia? Noite. Claro, o antônimo é escuro. Amanhecer, o antônimo é anoitecer. Inascente, o antônimo é poente, tá? Então, alguns antônimos, ó, a gente tem aqui. Qual é o antônimo de alto? Baixo, de largo, ó, estreito, de comprido, curto, de grande. A gente já viu, né, pequeno, de forte. O que não é forte é o quê? De, fraco, de corajoso, quem não é corajoso é medroso, de gordo, magro. Então, observem, tá? Que os antônimos são palavrinhas que têm sentidos opostos, tá bom? Bom, e os antônimos, né, eles são formados aí com as letrinhas I e Nê ou I e Me. Né, alguns antônimos. Então, a gente tem ali, ó, o I e o Me a gente vai usar antes de P e B e o I e o Nê usa antes das outras letras. Então, como assim, Pró? A gente tem algumas palavrinhas que a gente não vai ter um sentido oposto. A gente vai precisar formar, tá? E nessa formação, a gente vai usar algumas partículas, como o I e o Nê ou o I e o Me. O que é que eu tenho que lembrar? A letra Mê aqui, eu sempre uso antes de P e B. E a letra Nê, eu posso usar antes das outras consoantes, tá bom? Pró? Se eu usar, por exemplo, essa letra Mê aqui antes do P, tá errado. E se eu usar a letra Nê também antes do P, também não tá certo, tá errado, tá? A regrinha é, antes de P e B, usar o Mê, tá bom? Então, olha lá. Eu tenho aqui, ó, a palavra feliz. Quando eu vou formar o antônimo dessa palavra, eu usei aqui a partícula O e Nê e ficou infeliz, tá? O pró eu não poderia também usar aí triste, poderia. Também é o antônimo da palavra feliz, mas a gente também tem um outro antônimo que é infeliz. E nem toda palavra também tem um antônimo, né? A gente precisa formar. Então, ó, perfeito. Qual é o antônimo imperfeito? E aí eu coloquei o I e o Mê, porque aqui, ó, ele tá antes de uma letra P, tá bom? Então, olha lá. Dê os antônimos das palavras usando I, Nê ou I, Mê, tá? Então, são as partículas aí. Então, vai ficar com o som de In, o som é sempre In. Mas, por uma questão de regras ortográficas, eu não posso, né, escrever com Nê antes de P e B, tá bom? Então, ó, impossível. O som é igual, né? Impossível, mas eu tenho que pensar, ó. Possível. Eu tenho aqui a palavra possível. Eu tenho aqui uma letra P. Apesar do som ser igual, ó, In. In. Eu posso colocar aqui esse I e o Nê? Não posso, por causa da regra ortográfica. Então, eu vou precisar colocar o I e o Mê, tá? Agora, ó, competente. A gente vai formar aí a palavra Incompetente. Eu vou colocar com o I, Nê ou com o I, Mê? Com o I, Nê, porque eu tenho aqui, ó, uma letra C, tá? A consoante C admite o uso do Nê. Agora, é Incompatível. Incompatível. Também o mesmo caso. Ó, a letra C. Então, a gente pode usar o Nê. Impiedoso. Impiedoso. Aqui, a gente já tem qual letrinha? O P, ó. Então, a gente precisa colocar o I e o Mê, para esse Mê ficar aqui junto com o P, tá bom? Indecente, ó. Aqui, a gente tem uma letra D. Então, admite aí o uso do Nê. Agora, olha lá. Popular. Então, a gente vai formar o antônimo Impopular. Como a gente tem aqui, ó, uma letra P, eu não posso usar, ó, no segundo ano, a letra Nê aqui. Então, eu vou ter que botar o I e o Mê. Prudente. Então, imprudente. Imprudente. Tem a letra P, eu coloco de novo, ó, o I e o Mê. E aqui, ó, útil. Então, útil. A gente não tem nem P, nem B. A gente pode colocar o I e o Nê. E fica inútil, tá bom? Então, bora lá. Vamos descobrir agora quais são os antônimos. Qual será o antônimo de aberto? O que é que vocês acham? O que não está aberto está o quê? Segundo ano. Muito bem, ó. Fechado. E de quente? O que não está quente está o quê? Frio. Muito bem. Então, palavra que tem o mesmo significado ou significado muito parecido com outra palavra é chamado de sinônimo, tá bom? Os sinônimos não precisam ser palavras escritas parecidas, mas o significado ser igual ou semelhante, tá? Então, a gente tem um sinônimo, a gente tem aqui a palavra alegre. Qual é a palavra que tem um significado aí semelhante ou parecido? Outra palavra, por exemplo, se eu digo assim, ó, a proteiná está alegre. Eu posso trocar essa palavra alegre por outra que tenha um significado aí parecido ou semelhante ou igual. Qual seria essa palavra? Olha lá. Poderia ser, ó, contente. Poderia ser feliz, tá bom? Nervoso. Qual poderia ser, segundo ano? Sinônimo de nervoso. Uma palavra que tenha um significado aí parecido. Irritado, irritado, tá? Longe, ó, distante. Então, são sinônimos, ó, próximo. Qual seria a palavrinha aí? Algo que está próximo de você é algo que está o quê? Ó, perto. Então, são palavrinhas aí que têm um significado parecido, tá? Vamos agora descobrir os sinônimos. Então, sinônimo de corajoso, ou seja, palavrinhas que têm significados aí parecidos com o da palavra corajoso, tá? Então, qual seria? Valente. Linda. Poderia ser o quê? Algo que é lindo é o quê? Também, ó. Bela. Poderia ser bela, também poderia ser bonita, né? Então, olha lá. Troque as palavras destacadas por um sinônimo. Então, Maria está muito contente. Eu poderia dizer que Maria está muito o quê? Alegre, tá? Eu também poderia dizer que ela está muito feliz, né? A pizza está gostosa. Então, eu posso dizer que a pizza está, ó, deliciosa. Pedro ficou tranquilo. Eu poderia também dizer que Pedro ficou calmo, tá? São palavrinhas aí que têm sentidos parecidos. Então, relembrando. O antônimo são palavrinhas que têm sentidos opostos, tá? Como lá no exemplo, ó, duro e mole. Então, são opostos, tá? O que é duro, não é mole. Mas aqui no sinônimo, os sentidos são o quê? Parecidos, tá bom? Olha lá, Maria está muito feliz. A pizza também poderia estar, ó, saborosa. Pedro também ficou sereno. Então, são outros sinônimos que nós podemos utilizar, tá? Então, segundo ano, conseguiram compreender? Então, já sabem as recomendações que a Pro sempre dá lá no final, tá? Se ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula, você pode assistir novamente. Na playlist do segundo ano, no YouTube, a gente tem essa aula lá, tá bom? E vocês podem assistir novamente. E vocês também têm a opção sempre, né, de anotar suas dúvidas e perguntar ao seu professor na escola e também de trocar ideias com os coleguinhas, tá bom? Segundo ano, um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.